Mãe, não filma aí. Tá, vai filmar. Mãe, agora pode ir até eu filmar. Tá, rodando, irmão. Rodando. Filmei. Não, deixa eu ver, deixa eu ver, mãe. Não. Depois, vou aqui de novo. Depois, eu te mostro. Papai, vai até lá, mãe. Mãe, tu vai conseguir vir até aqui? Aham. Nossa, tá achando muito. Agora vem a rodinha. Agora aqui. Não quero mais pular. Não quer mais? Acho que ele entrou água nele. Deixa eu ver aqui, o pai te pega. Um. Dois. Três. E já. Ué, você não ia correr aqui? E agora, olha, cuida só do que vai acontecer. Presta atenção. Presta atenção. O que é ele, meu pai? Ah. Presta atenção agora. Presta atenção. Olá. Hã? Olha ele. Presta atenção. Presta atenção Ui, solta quente Solta frango quente Eu vou te pegar de novo Não, não quero Não quero As perninhas vem embaixo da água assim Parecendo um cirizinho Água? Pula Pula Não Não quero pular Não, não pula Não pula Não pula Pula Não 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 pula Mas tem que esperar o pai pular, tá filho? Não pode pular junto Pula 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 Vamos de novo? Vamos de novo Tu pula Opa Opa Te ajuda? Ele está cansado já Ele tomou água, eu acho Não, mas não secou a piscina Opa Pai Tu pula Eu pulo aqui e tu pula Tá bom pai? Opa Tu pula aqui E eu pulo aqui Opa E eu pulo É o pequeno grande chefe Aqui Aqui é pra pular? É amor, o pequeno grande chefe Eu não gostei de pular Por que? Me molhou aqui Molhou até a câmera Molhou a câmera De novo De novo, de novo Foi legal Que água boa Vem Vem Não, eu quero de novo De novo o que? Eu de novo? Tu quer? É só eu E tu não? Esse é o pequeno grande chefe Vem 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 Ai meu Deus É só eu Vai passe Vem 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 Pula, 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 pula!